Ouvir de o pó e o vento, recorde que a luz do sol e a pureza da água são gratuitos. Ouvir de o pessimismo e o mal agouro, recorde que a marcha do progresso é inexorável. Ouvir de a palavra infeliz, recorde que você está sendo ouvido e observado. Ouvir de a malquerença, recorde que o imperativo da fraternidade atinge a todos. Ouvir de a indisposição, recorde que a disciplina mental é o primeiro remédio. Ouvir de o próprio direito, recorde que o dever pessoal é intransferível. Ouvir de a censura, recorde que a harmonia e a cooperação constroem sempre mais. Ouvir de a discussão intempestiva, recorde que o respeito ao semelhante é o alicerce da paz. Ouvir de a vaidade intelectual, recorde que o valor do procedimento correto em todas as circunstâncias. Ouvir de as vozes destrutivas, recorde que a extensão da seara do bem espera por nós. Ouvir de a convenção nociva, recorde que a naturalidade suscita sempre a simpatia maior. Ouvir de a lamentação, recorde que o minuto passa sem esperar por ninguém. Triunfar é esquecer o lado menos bom da vida, lembrando o cumprimento das próprias obrigações que em verdade sustentam a nossa alegria incessante. Assim seja.